Olá, as perspectivas econômicas para o país e os impactos sobre os municípios. Este foi o tema de uma palestra do ministro da Fazenda, Guido Mantega, no Encontro Nacional de Novos Prefeitos e Prefeitas em Brasília. Assista agora a reapresentação da palestra do ministro. Muito obrigado. Bom dia a todos. É uma grande satisfação para mim participar desse Encontro Nacional de Novos Prefeitos e Prefeitas. Quero cumprimentar aqui meus colegas na mesa, Claudinei e Gilmar. Quero cumprimentar a Confederação Nacional de Municípios, a Frente Nacional de Prefeitos, Associação Brasileira de Municípios e cumprimentar todos os prefeitos e prefeitas, seus assessores que estão presentes neste encontro muito importante. Quero cumprimentar os prefeitos e prefeitas pela vitória que tiveram nas eleições do ano passado. Todos vocês superaram o seu primeiro grande desafio, que era ganhar a eleição. Agora vocês têm que superar o segundo grande desafio, que é fazer uma boa gestão e atender as promessas de campanha que vocês fizeram para ganhar a eleição. No dia 1º de janeiro, vocês sentaram no seu gabinete, gabinete novo, pintadinho, e abriram o cofre e encontraram o cofre cheio de faturas para pagar. Mas não desanimem, porque a situação econômica está melhorando. 2012 foi um ano eleitoral, é quando os prefeitos fazem mais investimentos e fazem mais gastos, e em 2012 tivemos também um crescimento mais fraco da economia, o que acarretou uma redução da arrecadação. Mas para 2013 e os próximos anos, nós teremos um crescimento econômico maior, de modo que a arrecadação também vai crescer, vai ser restabelecida, dando mais condições para que vocês possam realizar os seus projetos. A economia brasileira está numa trajetória de aceleração do crescimento. Se nós olharmos 2012, não sei se todos conseguem enxergar, mas em 2012 nós tivemos um primeiro semestre com a economia crescendo pouco, cerca de 0,6%, e no segundo semestre nós já tivemos um crescimento em torno de o dobro do que cresceu no primeiro semestre. Portanto, a trajetória já é de crescimento da economia, e essa trajetória vai permanecer em 2013 e nos próximos anos. As projeções de crescimento para 2013 variam de 3% a 4%. O fundo monetário, por exemplo, está prevendo um crescimento de 3,5%. Então, qualquer que seja o crescimento, ele será bem maior do que foi no ano passado, e portanto, com isso, nós vamos ter uma melhoria na arrecadação. As razões que nos levam a crer que nós vamos acelerar o crescimento são, em primeiro lugar, a economia internacional está melhorando, e ela nos atrapalhou bastante em 2011 e 2012, com a crise europeia, o risco de quebra da Grécia, da Espanha, a crise dos bancos, quase houve uma ruptura, uma quebra de bancos no continente europeu. Então, essa situação está relativamente superada, e as previsões são de que a economia mundial, em 2013, tenha um crescimento maior do que 2012. Os Estados Unidos estão melhorando, e os Estados Unidos ainda é a maior economia do mundo, portanto, ela é importante para dar dinamismo à economia mundial, principalmente importando nossos produtos, os produtos de outros países. O desemprego está caindo, a venda de casas está aumentando, então, gradualmente, ela está melhorando. A economia chinesa, a economia europeia, do ponto de vista do crescimento, vai continuar próxima da recessão, ela entrou em recessão, ou seja, tem crescimento negativo, em 2012, fechou com 0,4 negativo, e em 2013, ela deverá ficar próxima de zero. Então, não vai contribuir com o crescimento e com o mercado. Porém, só o fato de não ter o perigo da ruptura financeira, porque perturba todos os mercados, isso já é bom, já é uma contribuição para que nós possamos ter um cenário mais favorável. E a China, que é a segunda maior locomotiva, ela também, depois de ter tido uma desaceleração das suas taxas de crescimento, a China era uma economia que crescia 10% ao ano, depois 9, 8, terminou o ano passado com 7,8, ela estabilizou essa desaceleração e voltou a acelerar o crescimento. Então, a China vai contribuir, a China é importante, porque ela é uma grande importadora de produtos brasileiros. Então, isso vai nos ajudar. O comércio internacional, que é, digamos, a fonte de estímulo para vários países, teve um comportamento pífio o ano passado. Depois de muitos anos com o crescimento de 10, 12, 13, 15% ao ano de expansão do comércio, se retraiu e o ano passado não cresceu nada. Isso fez com que os países se acotovelassem para conquistar mercados. Todo mundo disputando o mercado do outro, porque o seu mercado era insuficiente. Então, essa situação vai melhorar, vai amenizar. Em 2013, está previsto um crescimento de cerca de 4%, o que vai dar um pequeno alívio. Vocês sabem que no ano passado as exportações brasileiras diminuíram em relação a 2011. E nós esperamos que em 2013 elas aumentem em relação a 2012. Principalmente que aumente a exportação de manufaturados, porque commodities vai bem. Commodities o Brasil sempre será campeão, sempre nós vamos exportar bem. Nosso problema é exportar manufaturado e mobilizar as indústrias brasileiras que não tiveram bom desempenho no ano passado. Então, para este ano, deveremos exportar mais e a indústria vai produzir mais para o mercado interno. Mas o que garante que nós possamos ter um crescimento mais sólido é que hoje o Brasil tem fundamentos sólidos. É um país estável com fundamentos sólidos. A nossa política fiscal é uma política fiscal responsável. É uma política que nos leva à redução da dívida. E saíram ontem os resultados, aliás, hoje de manhã saiu o resultado fiscal de 2012. E nós fizemos um superávit primário de 2,4. Não fizemos 3,1, como era, digamos, a previsão máxima, porque fizemos política anticíclica, porque fizemos desonerações de tributo para estimular a produção. E arrecadamos menos e, portanto, fizemos 2,4, que é um excelente resultado e foi suficiente para reduzir a dívida brasileira. Vocês lembram que antigamente uma das grandes preocupações do país era a dívida. O Brasil era um país endividado, tinha gente que dizia, não vão pagar a dívida, não sei o quê. Então, hoje o Brasil é um país que tem uma dívida pequena e que vem diminuindo. Isso nos dá solidez, não dependemos dos credores. A dívida externa brasileira hoje é 311 bilhões de dólares, sendo que nós temos 377 bilhões de dólares de reserva. Temos mais reserva do que dívida, estamos tranquilos desse ponto de vista. Em relação aos estados e municípios, nós mandamos um projeto de lei complementar, já está no Congresso, alterando o indexador da dívida de estados e municípios, de modo que nós tínhamos um indexador salgado, tínhamos, não, temos ainda, que é o IGPDI mais 6% ou IGPDI mais 7,5, dependendo do caso, e isto representa IGPDI mais 6% nos últimos 12 meses, deu quase 12%. Portanto, a dívida dos municípios que têm IGPDI mais 6% cresceu 12% nesse período. Ou quem tem IGPDI mais 7,5 cresceu 13%. A nossa proposta é mudar o indexador para ou IPCA mais 4% ou a Selic, que hoje é 7,25. Então, em vez de pagar 12% ou 13%, pagará 7,5%. Isso significa que a dívida vai crescer menos, já vai dar um alívio para a velocidade de crescimento da dívida. Só queria dizer que a política fiscal sólida do governo brasileiro vai continuar. Nós vamos continuar fazendo essa política anticíclica, apresentando resultados fiscais. E eu quero dizer que o Brasil hoje é considerado um dos países que tem mais transparência fiscal. Acabou de sair o resultado de uma pesquisa, chama Open Budget, significa orçamento aberto, e mostrou que o Brasil, entre 100 países do mundo, tem o 12º melhor orçamento, melhor transparência de orçamento entre 100 países. na frente da Alemanha, do México, da China, etc. Então, está aí para vocês verem isso. Então, isso é muito importante para nós, porque não há dúvidas quanto às contas públicas brasileiras. Um outro fundamento importante é o controle da inflação. A inflação, em alguns momentos, ela causa preocupação, porque em alguns períodos do ano, principalmente no final do ano e no início do ano, ela cresce um pouco mais, por causa de chuva, entre safra, seca, etc. Principalmente são os alimentos que fazem essa elevação da inflação e outros fatores. Mas, esse movimento, ele é transitório e nós fechamos a inflação em 2012 de 5,8%. Então, o IPCA de 2012 foi 5,8%, menor do que 6,5% de 2011. Portanto, a inflação está caindo, está sob controle e deverá ser menor ainda em 2013. Mas, o Brasil tem uma grande virtude que é invejada por praticamente todos os países. O Brasil tem um mercado interno dinâmico, que foi criado nestes últimos anos. Esse mercado interno, ele cresceu o ano passado, um ano difícil, um ano complicado, cresceu 8%. São as vendas ao varejo, cresceram 8%. E, é claro que isso, uma parte disso é apropriada pelas importações. Ou seja, os nossos parceiros externos vêm aqui para colocar seus produtos, reduzem os preços e abocanham uma parte do nosso mercado. Mas, é assim que funciona a vida. Mas, nós temos esta virtude de ter um mercado interno que não diminuiu na crise. Ele continua crescendo, mesmo nos anos de crise, se mantém nesse patamar. Portanto, essa é uma das grandes vantagens que nós temos. Porque os Estados Unidos têm um mercado apático. A Europa tem um mercado atrofiado. A China depende de mercado externo para colocar suas mercadorias e para crescer. A Alemanha depende do mercado externo. O Japão depende do mercado externo. E o Brasil tem uma vantagem que ele depende mais do mercado interno do que do mercado externo para crescer. E nós temos esta vantagem. Este mercado se mantém neste patamar porque nós mantemos um alto nível de emprego no país. E essa é outra grande virtude que o país tem, que poucos países hoje têm, que todo mundo tem altas taxas de desemprego. Nós geramos, no ano passado, um ano, repito, de baixo crescimento, 1 milhão e 300 mil novos empregos com carteira assinada. Portanto, isto é uma façanha. E nós levamos o nosso desemprego em um dos seus menores níveis. Então, temos aí uma comparação entre, passando adiante, uma comparação entre o desemprego no Brasil e outros países. Não sei se vocês enxergam, a linha azul é o desemprego na Europa. Só vem crescendo há quatro anos que cresce o desemprego na Europa. Chegou já a quase 12%. O desemprego nos Estados Unidos ficou alto e agora está caindo um pouco, mas é muito maior do que o nosso desemprego. E no Brasil, 4,9%. Agora, é curioso que tem gente que acha que isto é uma desvantagem. Essas pessoas não têm coragem de falar isso com clareza, porque pegam mal e dizem, Olha, ter baixo desemprego significa que os salários continuam crescendo. Significa que o trabalhador continua ganhando bem no Brasil e que o salário real está crescendo. Então, eles olham só pelo lado do custo. Dizem, não, isso aí é custo para as empresas. Mas eles não enxergam que o trabalhador com salário, com emprego, tudo isto cria o mercado consumidor. Não haveria esse mercado consumidor se não houvesse o trabalhador com renda, com salário, com poder aquisitivo. Consumindo nas cidades, pagando os tributos das cidades, que é isso que os trabalhadores fazem. Então, essa é uma vantagem do Brasil e nós neutralizamos esse custo salarial maior no Brasil com a desoneração da folha de pagamentos. Porque o que está acontecendo nos Estados Unidos, na Europa e em outros países? Está havendo uma redução forte de salário. O trabalhador está pagando a conta desta crise. É muito comum, tem alguns colegas meus, economistas, que acham que o ajuste da crise se faz em cima do trabalhador. Aqui no Brasil nós não fazemos isso. Aqui no trabalhador o ajuste não é em cima do trabalhador. Mesmo porque isso acaba destruindo o dinamismo da economia. E, portanto, nós nos Estados Unidos o salário está caindo, na Europa o salário está caindo, os direitos estão sendo tolhidos dos trabalhadores. Aqui no Brasil nós atravessamos essa crise sem fazer isso, mantendo todos os direitos e neutralizando isso com a desoneração da folha de pagamentos. Mas, para combater a crise e para estimular a economia brasileira, nós estamos usando um arsenal de armas poderosas, que são a política monetária, que significa a redução dos juros. O Brasil era um país que praticava juros vergonhosos, juros entre os maiores do mundo. E, quando os juros são altos, o juro alto prejudica a produção, porque encarece o custo do investimento, o custo de capital, encarece o consumidor. O consumidor poderia comprar duas geladeiras ao invés de uma geladeira só, porque antigamente ele pagava uma geladeira e mais uma outra de juros. Pega o juro 100% da compra que ele fez, então ele paga duas geladeiras ao invés de uma só. E prejudica também o Estado brasileiro, que paga a conta de juros para terceiros. Então, nós corrigimos, fizemos uma correção importante, reduzindo os juros para hoje 7,25. 7,25 é um dos menores juros que nós já tivemos nas últimas décadas. Nem me lembro se teve algum momento que os juros fossem tão baixos. E esses juros vão fazer com que a produção seja mais barata, o investimento seja mais barato, o consumo seja mais barato. O trabalhador vai consumir mais, o investidor vai investir mais e assim por diante. Então, esse é um forte fator de dinamização da economia. É claro que alguns se queixam porque perderam, porque deixaram de ganhar. Perderam não é bem o termo, mas ganhavam muito, agora estão ganhando pouco. Alguns estão choramingando, estão jogando umas farpinhas no ministro da Fazenda, que fez isso. Então, é da vida, é da vida. Se o cidadão quer ganhar fazendo aplicação financeira, sem suar a camisa, ele vai poder ganhar também, ganhar um juro 0,5, 0,6 ao mês. Vocês devem ter aí caderninha de poupança, etc. Vai ganhar menos, mas vai ganhar. Agora, se você quer ganhar mais, você tem que aplicar no setor de habitação. E o setor de habitação e construção é um setor que nós estimulamos e vai continuar crescendo fortemente no Brasil. É importante porque o setor de construção movimenta as cidades, movimenta as economias das cidades. Emprega muita mão de obra, portanto, vai continuar. Ou então, o cidadão compra um título ligado à produção, uma debênture de uma empresa e outros títulos que estão surgindo. Aí ele pode ter uma rentabilidade maior, mas tem algum risco. Tem algum risco, mas ele vai ser sócio da produção e vai estimular a produção. Então, é isso que está acontecendo. Outra força poderosa foi a política cambial. Nós estávamos com um câmbio muito valorizado, ou seja, o real estava valorizado. É claro que o pessoal que vai para o exterior gostava disso, porque saía barato ir para Miami, ir para os Estados Unidos, ir para a Argentina. Então, talvez alguns aí se ressentiram um pouco, pagaram uma conta um pouquinho mais alta. Mas, em compensação, isto deu competitividade para a indústria brasileira. E para nós é mais importante ter a indústria, porque a indústria vai aumentar o emprego, vai aumentar o salário. E aí o pessoal vai poder viajar também, porque vai estar ganhando mais, do que deixar a indústria atrofiar por uma concorrência, muitas vezes, desleal, baseada em uma vantagem cambial. Muitos países fizeram políticas de desvalorização do seu câmbio para poder vender mais, para ter mais competitividade. Não só vender mais, mas dentro do Brasil. Então, nós tínhamos uma desvantagem para exportar e dentro do país. Em 2011, houve uma enxurrada de produtos importados no Brasil, porque os produtos entravam barato. Mas porque o câmbio de certos países era manipulado para baixo. Então, nós mudamos a política cambial. Hoje, o real, ele é mais competitivo, ele adquiriu uma certa estabilidade. E quero dizer, a política cambial não muda. A política cambial não muda. Essa política cambial veio para ficar. Isso significa que as empresas vão continuar sendo estimuladas para exportar, vão ter competitividade para exportar. E já voltaram. Mesmo com essa crise, com essa falta de mercado, a indústria automobilística voltou a exportar, voltou a ter poder competitivo e outros setores também. Então, o câmbio é flutuante, sim. A gente deixa flutuar, mas se exagerar na dose, a gente vai lá e conserta. E um outro instrumento muito importante para estimular a produção e o consumo é a desoneração, é a redução de tributos. Eu já citei aqui a mais importante, que é a redução da folha de pagamentos, que é eliminar o pagamento do INSS e colocar uma parte disso sob o faturamento. Então, reduz o custo de várias empresas, principalmente empresas de serviços que estão nos municípios. Então, elas vão faturar mais e vão pagar mais tributos. Eu sei que quando a gente reduz o IPI, que é um tributo que entra na constituição do fundo de participação dos estados e municípios, os prefeitos não gostam, os prefeitos reclamam. Eu quero dizer aos senhores que se a gente não fizesse redução de IPI para a indústria automobilística, linha branca, material de construção, nós teríamos uma queda de vendas e queda de produção. Então, nós fazemos isso quando nós notamos que se não tiver uma redução de preço, a empresa não vai vender. A empresa vai vender 20%, 30% a menos. Aí cai a arrecadação de qualquer jeito. Ao fazermos essa medida, a gente recupera a arrecadação e compensa com outros impostos. Nós temos estudos, para quem quiser ver, que mostram que, bom, quando a gente reduz o IPI, mas a produção volta, significa que sobe o PIS-COFINS, sobe o ICMS, sobem os outros tributos, porque você vende mais produtos. E quando você vende um carro, você tem vários tributos que incidem sobre esse carro. Então, por exemplo, no primeiro semestre de 2012, a indústria automobilística estava vendendo pouco. Ela estava com uma venda 6% menor do que o ano passado, estava vendendo pouco caminhão, e começou a ameaçar demitir trabalhadores. O que nós fizemos? Baixamos o IPI, deslanchou, terminou o ano com 6% de venda a maior e de produção a maior. Vai compensar toda essa queda nos fundos que se dá no primeiro momento. É todo compensado. Se a gente não fizer, é pior. Nós já tivemos essa experiência em 2009, fomos bem sucedidos, a economia recuperou fortemente e recuperou a arrecadação de tributos. Uma outra coisa importante a dizer é o seguinte, essas medidas que nós tomamos, como a redução dos juros e a mudança do patamar cambial, são medidas que não fazem o efeito imediato. Isso já está, digamos, na teoria econômica. Quando você reduz o juros, ele demora 9, 10, 11, 12 meses para exercer um efeito. E isso é mais verdadeiro no Brasil, porque no Brasil nós tínhamos, digamos, um vício. Nós tínhamos um vício do juro alto. Toda a economia estava intoxicada pelo juro alto. Então, por exemplo, mesmo o setor produtivo se defendia também obtendo renda financeira. Você pega o balanço de uma empresa produtiva, aquela que vai ganhar com a queda da taxa de juros, mas ela, para se defender, às vezes ela tinha uma receita financeira até maior do que a receita produtiva. Então, num primeiro momento, quando nós baixamos o juro, até as empresas produtivas perdem um pouco de receita até impulsionar a produção e ter o lucro. No passado, vocês devem lembrar, grandes grupos de serviços, grandes grupos do setor varejista, tacadista, tinham mais renda financeira do que renda produtiva. Então, o sujeito descuidava da produção e o negócio dele era renda financeira. Então, nós mudamos essa realidade, mas estamos numa transição que demora algum tempo para entrar em vigor, para que a sociedade se adapte. É uma desintoxicação dos juros altos que nós estamos fazendo, cujos frutos vão aparecer daqui para frente com essa adaptação do sistema econômico. Há juros mais baixos e um câmbio mais competitivo. Então, o câmbio mais competitivo, mesmo o setor produtivo, importava máquinas mais baratas e captava recursos no exterior, há juros mais baixos e está tendo que mudar um pouco essa dinâmica. Então, eu considero o ano de 2012 um ano de desintoxicação, de modo que em 2013, 2014, nós já teremos, vamos colher os frutos dessa política que foi plantada. Mas um grande estímulo ao crescimento que nós estamos fazendo é um grande programa de investimentos. O governo está implementando um grande programa de investimentos, porque o investimento é o grande vetor do crescimento da economia. Então, além do PAC, do qual vocês já ouviram falar aqui exaustivamente, ao longo da semana, não vou repetir, nós criamos o ProInvest, que são 20 bilhões para os estados brasileiros, e isso deve reverter em benefícios também para os municípios. E, fundamentalmente, o PAF, que é o Programa de Ajuste Fiscal, que dá espaço fiscal para os estados implementarem projetos de investimento. Só em 2012, nós liberamos 58 bilhões de espaço fiscal para todos os estados do Brasil que estão implementando projetos. Esses projetos são realizados nos municípios, portanto, os municípios vão se beneficiar desta modalidade. Nós queremos que os estados e municípios tenham capacidade de investimento, que ela aumente ao longo do tempo. E uma outra modalidade importante são o Programa de Concessões de Infraestrutura que nós anunciamos. Nós anunciamos um grande programa de concessões, um ambicioso programa de concessões em aeroportos, ferrovias, rodovias e portos. Esses programas, a soma desses quatro programas, representa um investimento de 222 bilhões de reais a ser realizado nos próximos anos. Esses empreendimentos que já estão começando a ser licitados vão modificar a vida dos municípios. Porque nós vamos ter mais ferrovias, facilitando a comunicação dos vários municípios. Nós sabemos que o Brasil é um país muito grande, tem dificuldade de comunicação. E com isso, essas ferrovias, nós vamos fazer 10 mil quilômetros de novas ferrovias. E isso vai facilitar a conexão. Vamos fazer 7.700 quilômetros de estradas, também vai na mesma direção. Facilitar o turismo e facilitar a atividade econômica dos vários países. Os portos brasileiros, tudo isso vai sofrer uma grande revolução. Nos próximos anos, os municípios brasileiros vão se transformar em canteiros de obras, com todas essas obras sendo realizadas. Nós estamos aperfeiçoando a legislação das parcerias público-privadas, que, por sinal, foi criada no meu ministério, quando eu era ministro do Planejamento, em 2004. Ministra, que bom vê-la aqui. E ela veio aqui ver se eu estou falando direitinho, se eu estou dando o recado direitinho, está certo? Então, essa é uma mulher poderosa aqui na República Brasileira. Mas, como eu dizia, então nós vamos aperfeiçoar as parcerias público-privadas, facilitando novos investimentos, reduzindo tributos que ainda existem, que alguns nós já tiramos, faremos novas modificações, que eu sei que os municípios estão interessados em realizar parcerias público-privadas. Além disso, vamos ter nova rodada de concessões de petróleo e gás, que serão anunciadas ao longo do ano. Nós estamos numa cruzada para redução de custo no Brasil, porque a competição internacional está cada vez mais acirrada, todos os países estão reduzindo o custo e, para competir, nós temos que reduzir os custos no Brasil. A presidenta Dilma anunciou, na quarta-feira passada, a redução das tarifas de energia elétrica. Cerca de 18% para as famílias e até 32% para os vários setores produtivos, indústria, comércio, serviços. Todo mundo vai se beneficiar. A conta das prefeituras. E a conta das prefeituras. As prefeituras, com a iluminação pública, gastam muito em energia, vão ter uma economia de recursos com essa conta. O cidadão, nós calculamos, para as famílias vai sobrar uns 9 bilhões de reais. O que eles vão fazer? O que? Vão às compras, vão adquirir produtos, serviços, que vão dinamizar as prefeituras e as cidades. Portanto, isso vai ser muito importante para a redução de custo, além da redução do custo financeiro, que eu já mencionei, e do custo tributário também, que eu já mencionei. Agora, nós baixamos as taxas de juros de forma expressiva, porém, o crédito não cresceu suficientemente em 2012. Os bancos, principalmente os bancos privados, não reduziram, pode passar de página, não reduziram o crédito, perdão, não ofertaram o volume de crédito necessário para a expansão da economia. E essa é uma das razões pelas quais a economia cresceu menos em 2012. Houve uma retração. subiu, mas subiu menos do que nos outros anos. Sempre sobe, que o banco tem que dar mais crédito, que é para permitir que o correntista pague os juros, pague a conta que ele tem lá. Mas se vocês olharem esse gráfico, a curva vermelha é a curva de liberação de crédito. Vocês vejam que a liberação vem caindo, ou seja, não que não houve aumento, mas o aumento veio diminuindo ao longo do tempo. E na página seguinte, vocês vão ver que quem diminuiu mais foram os bancos privados. Os bancos privados são aqueles que estão embaixo. A curva azul, que foi... Os bancos públicos aumentaram o seu crédito, mas não foi a ponto de substituir totalmente a ausência dos bancos privados. A boa notícia, voltando para a página anterior, é que a partir do terceiro trimestre do ano passado, houve uma inversão e todos os bancos, inclusive os privados, voltaram a expandir o crédito. Portanto, isto é um fator que vai estimular a economia em 2013. A volta do crédito a taxas de juros menores. Pode pular a próxima. Bom, nos últimos anos, pode pular essa... Nos últimos anos, nós temos estimulado o investimento. Tem gente que diz que nós só estimulamos o consumo. Isto não é verdade. Se vocês olharem aquelas taxas, são taxas de investimentos sob o PIB. Veja só como passa a partir de 2006, 2007, o investimento sob o PIB cresce. Ele era 13%, 14%, 15% do PIB. Ele passa a ser 17%, 18%, 19%, chega a 20%. Significa que o investimento, nesses últimos anos, vem crescendo acima do PIB. Está certo? Graças ao PAC, graças aos programas que nós temos apresentado e quero dizer que vai continuar crescendo nos próximos anos. E o Brasil, ele possui muita confiança. Existe confiança no Brasil lá fora. Algumas vezes a gente vê um mau humor, às vezes, da imprensa local, ou um pessimismo. Mas se você perguntar a um investidor estrangeiro, ele vai dizer, não, o Brasil é um dos melhores mercados para se investir. E isso não é conversa fiada. A prova está aí. O ano passado, nós tivemos 65,3 bilhões de dólares de investimento externo direto. No ano anterior, nós já tínhamos sido recorde de 66 bilhões. E, portanto, há um apetite por investir no Brasil, porque o Brasil é um país sólido e dá condições de lucratividade. E nós queremos que esses investimentos continuem. Nós tivemos recentemente essa reunião de Davos, vocês devem ter visto, onde vão lá economistas, governos e tudo mais, e foi feita uma pesquisa. É uma pesquisa encomendada pela direção dos organizadores de Davos, feita pela Price, que vocês já ouviram falar, uma grande empresa de consultoria. Ela perguntou, não aos banqueiros, perguntou aos presidentes das empresas, os CEOs de 1.330 empresas. Eles perguntaram, quais são os mercados que você gostaria de trabalhar? Qual é o mercado onde você gostaria de investir? São presidentes do mundo todo, não é? Do Brasil, Brasil também incluído. E eles disseram o seguinte, 31% disse, eu quero investir na China. 23% disse, eu quero investir nos Estados Unidos. E, em terceiro lugar, o Brasil, 15% disse, eu quero investir no Brasil. E depois vem os outros países atrás do Brasil, Índia, Rússia, Indonésia. Ou seja, o Brasil é visto como um país de futuro, um país promissor pelos investidores. Bom, para finalizar, eu quero dizer que eu sei bem quais são as dificuldades e os problemas que os municípios, que os prefeitos vivem. Eu participei de uma gestão municipal, eu participei do governo da Luísa Erudina, em 1988, em São Paulo, era diretor de orçamento, faz bastante tempo. Eu era muito jovem naquela época, ainda fui de calça curta, a cabeleira farta, entrei, passei os quatro anos, perdi todos os cabelos, porque eu sei que é difícil de governar as cidades, os municípios, todos têm muitos problemas. Eu quero dizer aos senhores que os problemas se resolvem, que nós, no Ministério da Fazenda e em todo o governo, nós queremos ser parceiros de vocês. As portas do Ministério da Fazenda estão abertas para o diálogo e para soluções que nós possamos implementar em conjunto com vocês. Portanto, eu queria dizer, contem conosco, contem comigo, para dinamizar os municípios brasileiros no que for necessário. Muito obrigado. Obrigado, ministro Guido. Vou passar para a ministra Ideli fazer sua saudação, depois nós já entramos no bloco das perguntas. Bom, meu, muito bom dia aos nossos prefeitos, prefeitas, secretários, e dando meu abraço carinhoso, porque vocês sabem que a gente tem que tratar bem o Mântega, né? Mântega é pessoa-chave no tratamento prioritário da gentileza, porque ele é o grande responsável aí para a gente poder ter a economia brasileira nos orgulhando, continuando a ser referência e destino de investidores e nos dando esta sensação de que as coisas tendem efetivamente a ser melhores, cada vez melhores, e por isso, saudar, né, este momento que nós estamos aqui tendo oportunidade, inclusive, de conhecer os grandes números, conhecer, né, as grandes perspectivas que estão colocadas para o nosso país e que estão, né, sob a responsabilidade, boa parte delas, na responsabilidade do Ministério da Fazenda. Então, desejar mais uma vez sucesso, né, e dizer, Mântega, que algumas vezes, quando você fala assim, que tem gente que tem má vontade, que não consegue enxergar, né, eu tenho me lembrado muito, quando a gente lê, ouve e tal, um desenho de um animal que, ó dias, ó céus, ó azar, vocês lembram desse... Não, não vai dar certo, não vai dar certo. Aqui estão os que acreditam que vai dar certo, eu não tenho a menor dúvida. Obrigado, ministro Ideli. Bom, nós vamos... Chegaram várias perguntas à mesa, inclusive várias perguntas repetidas sobre o mesmo tema, então a gente dividiu aqui em três blocos. Senhor ministro, o Brasil desonera a folha das empresas, não seria possível desonerar também das prefeituras? Haja vista as prefeituras, principalmente as pequenas, são as maiores fontes de emprego em suas localidades. Olha, nós poderíamos examinar como nós poderíamos desonerar as prefeituras, nós podemos, através dos representantes que vocês têm, fazer um grupo de trabalho para ver exatamente como nós poderíamos desonerar. Então, estamos abertos a isso. Quero... Vou indicar um responsável na minha assessoria para que se reúna com as entidades, pode procurar o meu chefe de gabinete e nós vamos fazer essa discussão, porque o que nós pudermos ajudar e fazer, nós faremos pelas prefeituras. Inclusive, desonerar. Desonerar é uma bandeira, é uma bandeira importante. Nós temos uma carga, herdamos uma carga elevada de tributos e temos que reduzi-los, porque o Brasil não pode competir com outros países que têm uma carga menor. E desonerar todo mundo, desonerar o consumidor, desonerar o investimento e quem, por que não, também desonerar os entes federativos. FPN, eu estou lendo aqui, na íntegra, as perguntas. Gostaria de saber se em 2013 haverá alguma compensação das perdas do Fundo de Participação dos Municípios, de 2012. De 2012, meu município recebeu mais ou menos 600 mil, que em 2011 tivemos uma diminuição para 5 mil habitantes. Dependemos exclusivamente do FPM. Haverá compensação aos municípios pela perda de receita do FPM? E as outras seguem nesse sentido. Olha, em 2012 nós estabelecemos o mesmo princípio de 2011, que nós compensaríamos a perda da receita nominal de um ano em relação ao outro. E não se verificou uma queda de receita nominal, ou seja, a receita nominal de 2012 foi maior do que a 2011. Em 2009, não, acho que foi em 2010, em 2010 nós praticamos isso e nós pagamos uma diferença se não me engano, 2 bilhões, 2 bilhões e meio que foi pago. 2 bilhões e 300. Então, nós estabelecemos esse critério, acho que a ministra Ideli até discutiu com as entidades, só que não houve ocasião para isso. Uma pergunta do prefeito de Serrito. Eu estou lendo o nome dele aqui porque ele faz uma observação que é prefeito pelo quarto mandato, tem bastante experiência aí de mandatário municipal. Os prejuízos causados pela maior seca já vista no Nordeste brasileiro, o que o governo federal vai fazer com os nossos agropecuaristas, junto aos financiamentos dos bancos? Perdemos 80% do rebanho, além de que não há safra. A seca do ano passado foi muito séria, principalmente no Nordeste e no Rio Grande do Sul, também no sul do país, e nós pusemos em ação uma série de instrumentos que foram criados para dar cobertura, financiamento, redução de tributos, reestruturação de dívidas. Então, não ficou sob a nossa coordenação, é da coordenação do Ministério da Integração, que tem esse programa e colocamos muitos recursos aí. Se há mais coisa a ser feita, nós temos que acompanhar para ver se não deu para cobrir a reposição dos animais perdidos, se não deu para estimular a nova safra, se não deu condições para que os agricultores que perderam possam realizar a nova safra. Então, nós temos uma comissão, uma comissão que atua nesse ponto, então teria que discutir para que ela apresentasse uma nova demanda, se for o caso, de modo a viabilizar novamente esses agricultores. A reunião, a presidenta ordenou a reunião desse grupo que cuidou da seca para retomar agora. Então, o governo está atento e, se necessário, serão tomadas novas medidas. A presidenta Dilma anunciou com certa antecedência a redução das tarifas de energia, porém, o sistema capitalista é bruto. Hoje, a imprensa noticia que as empresas aumentaram tarifas acima da redução anunciada pela presidente. O que fazer? Haverá impacto com esses aumentos? Bom, a política de tarifas é controlada pela Agência Nacional de energia pela ANEL. Então, as empresas não podem elevar as tarifas a ser o bel prazer. Então, tem lá uma fórmula, essa fórmula é conhecida por todos e, anualmente, ocorre uma revisão dessas tarifas com a autorização da ANEL. O que, além disso, tem o mercado livre. O mercado livre, há uma oferta e demanda pelos interessados. Então, esse é livre e não há. Mas, as tarifas que atingem o grosso da população são tarifas já estabelecidas e controladas. Então, eu não li essa matéria que o prefeito se referiu, então, não poderia dar mais informações. Mas, as tarifas são controladas. E, para finalizar a rodada aqui, a taxa Selic vai continuar caindo? Olha, essa é uma pergunta que você tem que fazer ao Banco Central. A Selic, ela mudou de patamar, mas ela não ficou engessada. Então, ela é um instrumento que o Banco Central pode utilizar para combater a inflação. Mas, não é o único. Nós desenvolvemos outros instrumentos. Por exemplo, medidas prudenciais que exigem mais capital dos bancos quando eles fazem empréstimos longos. O IOF, que nós tiramos, mas que nós poderíamos adicionar imposto sobre operações financeiras para reduzir as vendas. Então, a Selic é uma taxa variável, não é uma taxa fixa. Depende da avaliação que o Banco Central faz. O que nós temos percebido é que há condições de que ela se mantenha. Mas, eu não posso garantir nada. O Banco Central é que pode resolver subi-la. Agora, tendo em vista que a política monetária está mais aperfeiçoada hoje, se as taxas vierem a subir amanhã, não será aquela sangria desatada que era no passado, que você chutava 2, 3, 4% a mais. Agora, como ela é mais eficiente, com 0,25%, com 0,5%, seria possível de segurar um eventual surto inflacionário, se houver surto inflacionário. Então, mas essa é uma política que depende da avaliação do Banco Central. Bom, encerrado o bloco de perguntas. Tem uma quantidade aqui de perguntas que está com a assessoria do ministro. Eu vou passar para a ministra Ideli, para as suas considerações, e depois para o ministro Guido, para as suas considerações finais. Olha, eu fico muito feliz de me encontrar aqui com os novos prefeitos. Eu sei que vocês têm uma missão muito difícil para cumprir, mas eu posso dizer para vocês que os grandes desafios são os melhores, e vocês terão condições de cumpri-los. Que nós estamos do lado de vocês, vocês contem com o governo federal, e vamos manter um diálogo aberto para resolver mais rapidamente os problemas que surjam de ambas as partes. Muito obrigado a todos e boa sorte nos seus governos. Agradecemos a participação do ministro Guido Mano. Você acompanhou a reapresentação da palestra do ministro da Fazenda Guido Mântega no encontro nacional com novos prefeitos e prefeitas em Brasília. O ministro falou aos gestores municipais sobre as perspectivas de crescimento para o país e os impactos sobre os municípios. Com o tema Municípios Fortes, Brasil Sustentável, o encontro teve o objetivo de apresentar informações que possam ajudar na administração dos municípios. As prefeituras foram orientadas a aderir a programas nacionais em diversas áreas. Continue na NBR, a TV do governo federal.